Abertura Abertura Arx des rock Abertura 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 . . . . . A gente vai fazer um pouco mais mais. A gente vai fazer um pouco mais. A gente vai fazer um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Acai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL